Olá, virginianos! Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Meu nome é Rafaela, pra quem tá começando a ver o canal agora. Vamos pra mais uma tiragem no signo de Virgem, pra quem tem só lua ascendente, Vênus e Júpiter nesse signo. Na sequência, eu vou deixar uma explicação de como funcionam as tiragens do canal. Se você é novo aqui, por gentileza, veja com atenção, pra você não ficar confuso durante a leitura. É muito importante dar uma olhadinha pelo menos uma vez com atenção, tá? Se você entender bem de primeira a dinâmica de como funcionam as tiragens, nas próximas vezes você pode passar essa parte direta pra leitura, tá? Não precisa ver sempre, não. Mas pelo menos uma vezinha é muito importante, tá bom? Daqui a pouco eu volto. Então, gente, eu vou fazer... Eu fiz esse vídeo aqui pra explicar pra vocês como é que funcionam as tiragens. Vocês não precisam ver sempre, mas pelo menos uma vezinha eu peço que vejam. Vamos lá. Pegue somente o que fizer sentido na tiragem. O que não fizer sentido, você deixa de lado, tá? Às vezes a mensagem, ela não vai inteira pra você. Às vezes só vai a parte do início, às vezes só vai a parte do meio, às vezes só vai a parte do final. Então, eu peço que, por favor, gente, veja sempre o vídeo até o final, tá? Porque às vezes a mensagem vai só fazer sentido lá no final mesmo, tá bom? A tiragem, às vezes, no início fica um pouco confusa. Por favor, persista, porque no início eu ainda tô arrumando as ideias ainda, porque eu tiro muitas cartas e isso é normal, tá? Então, por favor, sempre fique até o final do vídeo, tá? Minhas tiragens são longas, então se você tem uma certa pressa, tem uma opção aqui no vídeo, no YouTube, pra você apressar o vídeo, né? Deixar um pouco mais acelerado, tá? Se nada fizer sentido na tiragem, eu peço que vocês vejam as outras tiragens dos outros signos no mapa de vocês. Nas casas de ascendente Lua, Vênus e Júpiter, tá? Assim, pra você saber quais signos que vocês têm nessas casas, você precisa fazer seu mapa astral. Aqui na descrição do vídeo, eu sempre deixo links pra você fazer o mapa astral de graça. Mas vocês têm a opção de procurar outros links na internet, não se sintam presos a isso. Vocês fazem o mapa astral, pegam os signos que saem nessas casas de ascendente Lua, Vênus e Júpiter, e passam a acompanhar as tiragens desses signos também, que pode ter informação pra você nessas tiragens também, tá bom? A tiragem, ela é temporal. Pra algumas pessoas, a situação que vai... A tiragem de hoje, a situação já aconteceu pra algumas pessoas, pra outras vai acontecer agora, pra outras só uma lá na frente, tá? Então, peço que você sempre olhe a playlist desse signo que vocês vão assistir agora. De repente, uma tiragem que eu fiz mais antiga, só vai fazer sentido pra você agora ou até mais lá na frente, tá bom? A tiragem pode vir espelhada, gente. Tiragem espelhada, quando a tiragem é uma conexão sua, uma pessoa conectada a você, sai na sua. É muito comum mesmo, muito, 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 muito comum mesmo, tá? Não se espantem. Então, por exemplo, se você tá lidando com alguém que é desse signo que você vai assistir agora, tá? Mas você não é desse signo, essa tiragem pode ser pra você. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que você é de Libra, mas sua conexão é de Peixes, tá? A tiragem dela, mesmo ela sendo de Peixes, pode sair na de Libra. É muito comum isso acontecer, tá, gente? Não se espantem. Por algum motivo, o universo quer que você saiba o que tá acontecendo na vida dessa pessoa, por isso que ela bota a tiragem dela, a situação dela na sua tiragem. É muito comum isso acontecer, tá? Outra coisa que eu queria avisar. Eu não falo de energia dos signos nas tiragens. Por quê? Porque a energia, tipo assim, dos signos, né? Nas tiragens, tipo assim, ah, a eremita tem energia de virgem, o carbo tem energia de câncer, a estrela tem energia de aquário. Por quê? Porque eu tiro muita carta, então vai ter todas as energias ali, tá? E tome muito cuidado com isso, porque isso não tem muito a ver, não. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que eu sou, você, tem você aí, aí você tá lidando com duas pessoas. Uma pessoa que tem o signo principal de Capricórnio e outra pessoa que tem o signo principal em Libra. Mas a que tem o signo principal em Libra tem Lua em Capricórnio. Aí você fica pensando que de repente se sair uma carta lá do signo de Terra, que a pessoa é a que tem o signo em Capricórnio. Não, pode ser uma pessoa que tem Lua em Capricórnio, que é um signo forte no mapa, tá bom? Então é isso, gente. Vamos lá assistir a tiragem, então. Então, gente, vamos lá pra tiragem de Virgem. Lembrando que a tiragem é temporal pra algumas pessoas. Já aconteceu, outras vão acontecer agora e outras só uma lá na frente. Às vezes demora um tempo pra acontecer, tá, gente? Calma aí. São muitas pessoas vendo isso aqui. Tá? Então é isso. A energia que eu senti quando eu tava embaralhando o tarô... Tá? Que a tiragem começa sendo embaralhada as cartas já. Não é quando você coloca o tarô na mesa, não. É uma energia de uma pessoa... Tipo assim, uma pessoa que tem que tomar uma decisão, fazer alguma coisa, ter uma dúvida... Eu não sei nem se é uma dúvida de fato se a decisão de repente já foi tomada. Porque tem mais pessoas envolvidas nessa situação. Tipo assim, essa decisão que você for tomar, sabe... Vai envolver outras pessoas, um grupo de pessoas. Tô sentindo muito isso. E você... A pessoa da tiragem, que pode ser a sua conexão vivendo isso aqui... Pode ser espelhada. A tiragem espelhada, quando a tiragem da sua conexão sai na sua. É muito comum. Qualquer pessoa conectada a você. Tipo assim, tem um... Porque eu acho que pra algum de vocês tem algum envolvimento com o dinheiro. Tipo assim, se eu tomar essa decisão aqui... Eu vou ter uma perda financeira. Tem algum envolvimento com o dinheiro aí também. Eu senti que, tipo assim, há um certo conflito interno. O que que eu faço da minha vida? Se tem uma dúvida do que fazer ou não fazer... Provavelmente a situação que você tá não é uma situação que se satisfaz. Você não teria certeza de continuar na mesma situação. Mas é uma coisa assim... Tipo assim, eu preciso tomar uma atitude muito racional. E muito certa. Porque tem outras pessoas envolvidas. Eu não posso me dar as costas e ir embora. Eu senti muito isso. Pode ser que mude o contexto um pouco. Pode ser que tenha muito mais coisa além disso na tiragem. Mas a gente vai tentar entender aí. Tá? Vou começar com... Ah, olha essa carta que tá aqui no baixo do baralho. Um buraco na alma. Tem uma pessoa extremamente triste aí. Essa carta fala até de depressão. É uma carta toda escura. Um buraco na alma. Isso aqui tá me sentindo alguém... É como se você... Essa pessoa da tiragem... Onde é que sejam vocês aqui? Tá se sentindo culpado. Tô sentindo isso. Tô me sentindo culpado. Culpada? Não sei. Não sei se aconteceu alguma coisa também. Que vai forçar você a tomar essa decisão. De se fica nessa situação ou vai embora. Mas... Mesmo assim... Não sei. Vamos tentar entender. Eu tenho que sair dessa situação da forma mais racional possível. Tô sentindo muito isso. Mais racional possível. Tem que estudar a forma de sair disso aqui. Porque tem outras pessoas que dependem de mim. Ou vão ser afetadas pela minha decisão. Todos os baralhos e oráculos que eu uso eu deixo na descrição com o link. Caso alguém queira comprar. Alguém tem interesse. Tá tudo bonitinho na descrição do vídeo. A tiragem no início pode ficar um pouco confusa. Eu peço que vocês persistam. Não desistam. Porque depois vai fazer sentido. Se não fizer sentido é porque a tiragem não é pra você. Tomar cuidado também. Que às vezes vem muita informação... No meio da tiragem e no meio pro final. Se você não ficar, você pode perder. Chega de bababá, Fela. Tenha fé. Essa carta fala do universo que tá com você. A espiritualidade que tá com você. E nessa decisão importante. Eu tô sentindo que é uma decisão que vai mudar muito a tua vida. Ah, quando eu tava embaralhando, viu muita carta do mundo. Vai mudar muito a tua vida. É um divisor de águas. Vai ser um divisor de águas na sua vida. Por isso que tá esse... Eu não posso fazer isso de qualquer jeito. Há um certo desespero também. Uma preocupação extrema dessa pessoa, tá? O universo falando... Você tem a fé. Confia. Tome uma decisão que seja racional, mas tome. Phoenix Rising. Essa carta fala de alguém renascendo das cindas. Uma pessoa se transformando aqui. É uma transformação profunda nessa pessoa da tiragem. Essa carta pra mim também fala de reacender a paixão pela vida. Entendeu? De repente essa situação que você tem que tomar uma decisão... É que você quer que venha pra tua vida uma coisa que você queria há muito tempo. Alguma coisa que te faz muito feliz. Só que de repente... É que não depende só de você. Que eu tô sentindo isso. Não depende só de você. Vai afetar a vida de um monte de gente aqui com você convive. Por mais que uma situação que seja fora... Seja uma situação que te traz muita alegria aqui. Phoenix é fogo, é paixão. Será mais uma carta? Arte sexual. Coragem. É a carta da coragem. Não precisa dizer nada. Ter coragem mesmo pra tomar uma decisão aí. Eu acho que é uma decisão que tem que ser tomada mesmo. Não vai ter como fugir, não. Vai ter que ter coragem. Aí vem essa carta aqui. Arte sexual. Pra mim lembra a carta do diabo. Não sei porquê. É uma carta que fala de sexualidade. De repente essa situação que você... Que você tá querendo muito... Mexe muito com a sua vitalidade. Uma coisa que te traz vitalidade. Que te traz paixão. Que te reacende. A situação que você tá provavelmente é uma situação que não te faz feliz nem um pouco. É uma excitação aqui. Tô sentindo uma excitação. Nossa. Quando eu falo de diabo, gente. A carta do diabo fala de uma coisa que é de... Coisas da terceira dimensão que são boas também. Uma coisa que te excita. Não sei. Vamos tentar entender. Vou tirar a orácula de Gaia. Só uma cartinha. Depois a gente vai pro tarô logo. Tá? Engraçado que eu tô olhando isso aqui. Esse... Essa parte, né? Daqui. Desse baralho que fala dessa paixão também. Desse coração ardente aqui. Quanto blá blá blá, Rafaela. Ah, gente. A minha tiragem é assim. Não consigo tirar do outro jeito. Paz. Deusa da criação. Transformação, criatividade e conhecimento. Se essa carta aqui, paz... Tá vendo que tem um sol aqui. Um mar. É uma coisa que te traz muita alegria. É uma coisa que te traz muita alegria. Você quer muito. Tem muita coisa de fogo aqui. Vocês estão lidando com alguém de elemento fogo? Ares? Sagitário? Ou... Leão? Ou se a pessoa tem forte no mapa? Ou você tem forte no mapa? Vamos dizer que sejam vocês aqui mesmo. Tem muito fogo aqui. Essa carta da paz quer dizer o seguinte. Dissolver pensamentos indesejados ou perturbadores. Sabe o que eles estão querendo dizer aqui? Que é uma decisão que tem que ser tomada. Mas eu acho que vocês estão tanto numa energia de preocupação. Que vocês estão aumentando muito... Aumentando muito a gravidade do problema. Digamos assim. Não é tão... Às vezes não é uma coisa tão tensa assim pra tomar uma decisão. Vocês estão aumentando muito. É uma preocupação extrema aqui. Aqui, deusa da criação. Pode ser... Se for uma questão de romance. Pode ser que... Sei lá. Que você precisa sair de uma situação pra se conectar com outra pessoa. É uma pessoa que você tem muita paixão também. Tá? Aqui eu não tô focando só em romance não, tá? Transformação, criatividade e totalidade. Essa situação que não tá com você... Você sabe que te completa. Sem essa situação, você sempre sente que tá faltando alguma coisa. Totalidade fala disso. Deixa eu deixar aqui. Vamos lá tirar o tarô logo. Quatro de paus. É uma carta que faz estabilidade. De estar com um amigo. De celebração. De casamento. Cavaleiro de espada. Cavaleiro de espada caiu aqui. Cavaleiro de espada é um cavaleiro que corta situações na vida dele que não fazem mais sentido. E ele corta mesmo. Ele não pensa assim. Não é que ele não pensa. Ele é bem racional. Mas não fica perdendo tempo. Entendeu? A torre. Começamos bem, hein? A torre. Já vou falando a torre logo, logo. A torre também... Vou falar já. A torre fala de uma situação na tua vida... Que precisa vir por terra... Porque não foi criada numa base sólida. Não foi criada numa base verdadeira. A situação que você tá... Não é a tua verdade. Por isso que você tá nessa agonia aí. A torre também fala... De máscaras que caem. Você vê realmente... Você perceber... O que é bom e o que não é bom pra você. Você sair da negação. Mas é sempre uma intervenção dos céus. Carro que fala de progresso. Provavelmente porque tua vida tá parada, né? Nessa situação que você tá aí. Você não tá andando nem pra frente nem pra trás. Ai, de pausa. Eu falei já no oráculo. Falei. Falei muito. Ai, de pausa. Ai, de pausa. Fala de um início... Um novo início muito excitante. Eu falei. Aqui, ó. Algo te excita. Que traz muita alegria. Essa situação que você quer aí pra você... Que você não tem ainda. Tem que fazer essa escolha. Te traz muita alegria. É como se eu tivesse morto há muito tempo. Pode ser um trabalho novo. Uma viagem. Muita energia de fogo aqui, gente. Muita energia de fogo aqui. Rei de copas. O rei do amor. É uma situação que você tem muito amor também. Vai. Três de espada. Três de espada invertido. Pra mim não é uma coisa ruim, não. Isso aqui tá simbolizando que sem essa situação você sempre vai... Você quer demais isso. Três de espada é a carta do coração partido. Vendo invertido. Eu quero curar esse coração partido. Mais de copas. Cinco de espadas, Eremia. Cinco de espada. Isso aqui tá simbolizando que alguém tá se sentindo culpado aí. Eu tô me sentindo culpada. Porque se eu for realizar esse sonho que eu quero, eu vou... Interferir na vida de outras pessoas. Oito de copas que fala de abandonar uma situação que não te satisfaz mais. Não tem amor aqui. Tá faltando... Sempre tá faltando alguma coisa. Ai, de copas fala de um novo início no amor. Pode ser... É uma questão de romance, mas pode ser também se amar mais. É como se você tivesse essa situação que você tá se doando muito por causa de outras pessoas. O que que eu tô falando de outras pessoas, Rafael? Porque não é embaralhar, gente. Apareceu muito Três de Ouro e Três de Copas. Muito. A torre. Ah, caiu, né, gente? O mago. Vou tocar no maior. O imperador. Paz de paus. A força. Muito arcano maior aqui já, gente. Não dá pra acontecer isso aqui mesmo. Não tem jeito, não. Arcano maior, quando sai assim... Que são essas cartas... Que não pertencem ao baralho comum que a gente usa. Força. O mago fala de lições do universo. Não tem como fugir, não. Muita forte energia de leão aqui. Vocês estão lidando com alguém de leão? Ou tem forte no mapa? Ou essa pessoa tem forte no mapa? Leão, se for sua conexão vivendo isso aqui? Eu não gosto de falar de energia. Não gosto de falar de energia, mas eu tô sentindo muita cor de fogo aqui. Eu não tenho como falar quando é muita coisa. Força é uma carta que fala de... Há uma paixão por essa situação absurda. Força também pode simbolizar que você não quer agir com impulsividade. Um ar de pau de pau pode simbolizar uma certa impulsividade também. Oito de espadas. Prisão mental aqui. Uma perturbação mental. Três espadas invertidas. Cavaleira de espadas. Rainha de copas. Agora se é uma rainha de copas. É uma outra pessoa porque já tinha aparecido o rei de copas. Pode ser uma questão de amor. O que eu posso dizer? Uma amizade. Pode ser uma questão de família. Ai de pau de novo. Gente, muito fogo aqui. Ai de pau. Já quero clarificar esse mago. Quero saber o que essa torre tá aí. A torre também pode simbolizar, gente, uma atitude drástica. Uma atitude que eu tenho sem pensar. Eu não penso muito antes de tomar alguma atitude. Quatro de espadas invertidas. Quatro de espadas é a carta da estratégia. Vem invertida aqui. Falta de estratégia. Eu não posso fazer de qualquer jeito. A vontade que tem é... A força. Ai meu Deus do céu. Cinco de paus. Um conflito absurdo aqui. É gente. É aquele negócio. A torre fala. Já falei, né? Que a torre fala também de uma atitude drástica. De fazer eu tomar alguma atitude que é muito drástica na minha vida. É um divisor de águas aqui. Também simboliza isso pra mim. Tem um raio vindo dos céus. O raio cai de uma hora pra outra. Você não sabe quando vai cair um raio. Só que aí veio quatro de espadas. Que é uma carta que fala de pausa pra estratégia também. Mas veio invertido. Quer dizer... Eu não... Sabe o que é isso que tá me simbolizando? Que essa pessoa tem vontade... A vontade dela era de fazer isso. É meter o pé e embora. Vem um mago aqui que fala de que... Eu tenho tudo. Você tem tudo nas mãos pra dar um novo início. O universo tá aceitando o seu pedido do que você quer. Tá te dando todas as ferramentas e colocando as suas mãos pra você fazer o que você quer. Só que você tem que agir. É uma carta que quer aquilo e ainda não tem uma ação. Aí vem o mais de pausa. Fala desse início muito excitante. Te dá muita paixão. Aí é a força em cima de novo. Que fala de você se controlar muito. Eu não posso agir sem... Eu não posso ser impulsiva. Eu tenho que pensar muito antes de agir. Eu tenho que tomar muito cuidado com a forma de eu falar. Eu tenho que ter coragem. Mas eu tenho que ter muito jogo de cintura aqui. Gente, tem um conflito entre a paixão e a razão aqui. É isso que eu tô sentindo. Um conflito entre a paixão e a razão. Mas é aquilo, né? Se eu não fizer uma escolha... Não ter uma escolha... Eu vou ficar sempre com o coração partido. Sempre vou estar triste. Isso provavelmente porque essa situação que você quer... É uma coisa que pode ser destinada pra você. Por isso que você não consegue tirar da cabeça. Cavaleiro dispara. É um cavaleiro que corta tudo que tá no caminho dele... Rumo ao objetivo dele. É um cavaleiro muito racional. Ele é rápido. Ele não fica perdendo tempo, não. E ele é frio. Mas é um cavaleiro o quê? Rápido. Aí tá esse conflito que eu... Eu não posso agir rápido, mas eu quero agir rápido. Saiu a força de novo no fundo do baralho. Que é uma carta que faz de ter coragem... E jogo de cintura pra lidar com alguma situação aí. Rei de cofras é o rei do amor. Temos um casal aqui. Pode ser uma questão de relacionamento? Pode. Não fala mais sobre esse três de espadas com o cavaleiro de espadas. Não fala mais sobre esse três de espadas com o cavaleiro de espadas. Rainha de cofras. Que pra mim é uma outra pessoa. Eu vou levar aqui pro lado do romance. Porque pra maioria deve ser mesmo. Mas a rainha de cofras pode ser uma amiga sua, uma mãe, uma filha, um filho. Pode ser um homem também. Tá, tem... Não é... A lua. Gente, o sete de espadas com o mundo. Mundo fala de finalização de ciclos importantes. O sete de espadas é uma carta que fala de sabotagem. Coisa pelas costas, de traição. De sabotagem com a lua. Quer dizer... É... Se for uma questão de romance, eu quero me conectar com essa rainha de cofras. Mas eu acho que eu vou estar sendo injusto com alguém. Força com o as de paus. E a lua também fala de muito sentimento. Então se tem uma questão... Se é uma questão de amor que... É uma pessoa... Vamos dizer que seja essa pessoa da tiragem, seja uma outra pessoa. Seja sua conexão, vai aí você é a rainha de copas, tá? Essa pessoa tem muito sentimento com você. Porque a lua fala de muito sentimento também. A imperatriz, gente. Pode ser uma mãe, tá? Você pode ter brigado com a tua mãe. Ou ter desentendido com a tua mãe. Três de ouros. Mais pessoas envolvidas. Rei de espadas. Tem uma coisa de mãe com... Uma mãe aqui envolvida. Por que essa imperatriz aí tá sentindo que é uma mãe? É uma mãe. A morte. Fala de finalizações. Dez de paus. É um peso pra essa pessoa carregar isso. Essa imperatriz pra mim é uma outra pessoa. É uma pessoa que ela tá lidando. Que eu falei que tinha mais pessoas envolvidas. O grande problema aqui que essa pessoa da tiragem... Tem essa imperatriz na vida dela. Que pode ser uma mãe. É muito forte o melhor dia feminino quando é imperatriz, gente. Uma mãe, uma esposa. Mas é um peso pra essa pessoa. Essa pessoa não quer... Eu não quero mais essa imperatriz na minha vida. Mais uma carta dessa imperatriz aí. Pagem de ouro. Um filho. Tem questão... Mãe e filho. Deu mãe e um filho aqui. Essas pessoas envolvidas é uma... Muito forte. Uma mãe e um filho. Ou um filhos. Seis de espadas. É uma carta que fala de mudança de local de trabalho. Mudança de casa. Viagem. É, gente. Muitos de vocês, dessa pessoa aí... Tem uma... Uma mãe... Que depende dessa pessoa. Aí não pode, desde... Não posso realizar esse sonho porque tem uma mãe, uma mulher aqui. Muito forte uma mulher. Gente, pode ser um homem, tá? Mas eu tô falando que a imperatriz tem uma energia feminina muito forte. Depende de mim. Vamos tentar entender mais aqui. A morte, de novo, fala de finalizações. Sacerdotiza com dois de copas. Quatro de copas. Cinco de paus. Uma tristeza. Um conflito interno. A morte. Nove de espada. Cada preocupação extrema. Tem gente que não tá nem dormindo. Pagem de paus. Passo de paus é uma ideia. Ou algo que me excita muito, muito... Você não consegue tirar isso da cabeça mesmo. É uma coisa... Tô trocando os papéis de novo. Vamos dizer que sejam vocês aqui de novo, tá? Pode ser sua conexão aqui. Eu troco os papéis toda hora. É algo que te excita. Sete de copas a cada confusão. Esse negócio aqui você fica sonhando. Essa pessoa, você fica sonhando. Mais uma carta. Essa dupla aí. Pagem de espadas. Muita carta escura aqui. Nove de copas. Rainha de paus. Rainha de paus simboliza uma pessoa externa. Rei de copas, o rei do amor. Pagem de espada pode simbolizar uma ideia. Um estudo. Tô estudando como é que eu vou fazer isso. Me fala mais sobre a espada de espada. Dez de paus. Peso. Nossa, tá difícil pra essa pessoa aqui dar tiragem. Meu Deus. Cavaleiro de paus. Cavaleiro de paus. É um cavaleiro que arrisca. Tá vendo como tem muito naip de paus aqui que fala dessa excitação? É um cavaleiro que arrisca. Gosta de novidade. Ó, nove de ouro é a carta da independência. Doa de espada é a carta da negação. Quer dizer, eu tava negando. Me fala mais sobre a cipagem de espada em dez de paus. Rei de ouros com sete de paus. Rainha de espada é uma pessoa externa. Se for sua conexão vivendo isso aqui, vocês são rainha de espadas, tá? Mesmo se forem um homem. E uma outra pessoa. Aí, gente, olha só. Vamos lá. A morte fala de finalizações. Aí vem o nove de espadas que fala de preocupação extrema. Eu tenho que tomar uma decisão, mas como é que eu vou fazer isso? Deixa eu ajeitar a câmera aqui. Como é que eu vou começar isso? Como é que eu vou fazer? Que eu não sei o quê. Eu não consigo nem dormir com essa preocupação. Essa pessoa não consegue nem dormir, gente. Nem consegue. Aí vem o pagem de espadas com dez de paus. Pagem de espadas... Eu vou até clarificar mais aqui. Fala de uma comunicação, um estudo. Pode falar assim. Eu tô estudando como é que eu vou fazer isso. O dez de paus é a carta do... É... Um peso que essa pessoa tá carregando. Um peso. Vontade de soltar esse peso. Aí me vem o rei de ouro com sete de paus. Isso aqui tá me simbolizando. Tipo assim... Eu ainda preciso ficar na defensiva porque eu tenho responsabilidade. O rei de ouro pra mim simboliza uma pessoa que tem responsabilidades. Gente, mas que conflito. Me fala mais sobre esse pagem de espadas. Nossa. Pessoas dependem de mim. Essa imperatriz com esse filho aí claramente depende dessa pessoa da tiragem, assim. Como é que eu posso fazer? Como é que eu vou cortar? Não posso? Acha que não pode? Pagem de espadas. Cavaleiro de ouro. Cavaleiro de ouro é um cavaleiro cuidadoso. Mas só que ele é lento pra caramba. O cavaleiro mais lento que tem no baralho. Elemento de vocês. Nove de ouro é a carta da independência. Seis de ouro. Fala de equilíbrio financeiro também. Tem muita questão de dinheiro aqui também. É, né, gente. Essa pessoa... Eu tô sentindo aquela pessoa que tem medo de arriscar. Ela tem medo de arriscar. Por muito tempo ela ficou nessa situação. Mesmo sem... Não ter paixão nenhuma aqui. Uma situação morta. Porque ela tem medo de arriscar. E se não der certo? E se eu quebrar a cara? Vai perder a existência toda nessa situação porcaria aqui. Que eu não gosto a mais. Que eu não tenho mais amor nenhum. Porque tem medo de arriscar. Aí fica difícil, né? Ninguém tá falando aqui que você tem que jogar as pessoas pro lado. Alargar teu trabalho. Ninguém tá falando isso do nada. Você tem que montar uma estratégia pra fazer isso. Nem que seja um cavaleiro de ouro. O cavaleiro de ouro ele é lento, mas ele anda pra frente. Ele não fica parado. Por mais que seja lento. Ele é um cuidadoso. Mas tem que agir. Porque... O cavaleiro de ouro é a carta da independência. Parte de espada com o cavaleiro de ouro. Tá simbolizando que essa pessoa tá estudando. Como é que vai fazer isso. Só que o cavaleiro de ouro, como eu já falei, é muito lento. Não fala mais sobre esse cavaleiro de ouro. Gente, um conflito bizarro aqui, viu? Cinco de espadas com pagem de paus. Pagem de paus fala de impulsividade também. Impulsividade. Cinco de espada, uma carta que fala. E se sentir culpado. Se sentir culpado também. Cavaleiro de copas aqui. Oferecimento de amor. Rei de paus ou rei da ação. Sete de espada. Olha só. Se eu agir, eu vou sentir que eu tô traindo alguém. Tô passando a perna em alguém aqui. É aquele negócio, gente. Dez de paus. Uma carta que fala que você tá carregando um grande peso nas suas costas. Sabe? Eu não sei o que essa imperatriz faz contigo. Será que é uma pessoa que não bota todas as responsabilidades nas suas costas também? Não. Por isso que você tá sentindo que você é a pessoa... Pode ser essa rainha, essa imperatriz aqui. Lide com você de uma forma que ela jogue todas as responsabilidades no seu colo também. Aí você fica achando que essa pessoa sem você não é nada. Não consegue viver a vida. Por mais que você não queira mais conviver com ela. Gente, ninguém tá falando pra se for tua mãe aqui. Pra você falar, ah, larga tua mãe e vai embora. Ninguém tá falando isso aqui não, tá, gente? Tá, isso aqui é uma situação de uma pessoa que bota tudo nas suas costas. Porque muita coisa ela consegue fazer sozinha. Ela consegue fazer sozinha. Fala mais se você é a imperatriz aí. Isso aqui tá simbolizando que quanto mais... Essa pessoa bota um monte de coisa nas suas costas. Aí quando você acaba de fazer as coisas que ela quer, ela bota mais coisa ainda. O universo tá falando assim. Se defende também. Senão você não vai sair dessa situação nunca. Talvez essa pessoa faça com intuí... Essa pessoa faz isso pra que ela... Ó, se for uma questão de romance, essa imperatriz já faz isso pra fazer você inconscientemente Continuar nessa situação pela... Porque você é querida que essa pessoa sempre vai... Que ela... Que você sempre vai... Que ela sempre vai precisar de você. Como você tem um coração bom, você fica lá. É uma pessoa que joga coisa nas suas costas pra fazer você se sentir culpado mesmo. Aqui já tá mudando um pouco o contexto. A imperatriz... Aí você quer fazer as coisas que você... Seus sonhos que você quer realizar, você não consegue. Essa pessoa... Se você tem filhos com essa pessoa, essa pessoa bota um monte de filhos pra você cuidar, fazer tudo. Espera três. Quatro de pau. Juntos fogem um casamento. Aí não tem como... O carro. O diabo. Ai, eu sabia. Sabia. O diabo fala de amarras. O diabo fala de... Uma pessoa que te amarra. Fala de vícios, dependência emocional. O diabo fala de uma pessoa tóxica. O carro, é você... Toda vez que você tenta botar teu carro pra frente, o carro é uma casa que fala de progresso. Progredir, essa pessoa não. Bota mais tarefa nas suas costas ainda. Fica aqui, meu amor. Por isso que você também, um dos motivos de você ter desgostado dessa imperatriz. Foi uma questão de romance aqui, tá? De casamento. Não vou considerar que é uma mãe aqui. Pra alguns pode ser uma mãe? Pode. Mas vamos falar que é uma pessoa de casamento. Porque quando é mãe, assim, gente... Ah, eu não vou ficar falando aqui pra você abandonar tua mãe. Eu não me sinto nem confortável falar isso. Eu sei que vai saber. Olha o peso que essa pessoa bota nas suas costas. Essa pessoa faz de propósito. Porque ela já percebeu que você não gosta mais dela. Ela sabe que você que tá querendo realizar sonhos fora dessa conexão aqui. Cada vez mais ela bota coisa nas suas costas. Pode ser um homem, tá? Pode ser um homem, sim. Me mostra a energia dessa imperatriz ali, tarô. Fala a energia dessa imperatriz. Qual a energia dessa imperatriz? As de espadas. Imperatriz. Dois, sete de ouro. O que é mais? Cinco de copas. Cinco de paus, carta de briga. O que é mais? Cinco de ouro. Cinco de ouro. Rainha de espadas. A rainha da comunicação. Três de copas e mais pessoas envolvidas. Eu falei aqui. Cinco de ouro. Fala mais sobre essa rainha de espadas. É uma pessoa que te dá ordens aqui. Eu tô sentindo essa energia. É uma pessoa que te dá ordens. Gente, não dá pra ficar aceitando isso aqui, não. Sabe o que eu falei lá no início? Que isso aqui também poderia ser a energia do diabo? Me mostra a energia dessa rainha de espadas aí. Sabia que ia cair uma carta invertida. Quer ver como vai cair uma carta invertida? Exatamente isso aqui. Seis de ouro invertido. Seis de ouro invertido é uma pessoa que ela não... Jesus, ela... Você quer que... Ela é uma pessoa que quer fazer... Ih, Rafaela. Que quer que você faça tudo pra ela. Ela manda você fazer. Manda em você. Mas não faz nada em relação a você, não. Ela quer tudo do jeito dela. Não tem uma reciprocidade aqui. Ai, diz... Pra que tá simbolizando essa pessoa te dando ordens? Dando ordens. Faz isso. E você fica abaixando a cabeça aí? Cinco de copas é por causa de lamentação. De tristeza. A carta da coragem aqui tá falando você parar... De ficar aceitando o ordem dessa pessoa. Quatro de pau no fundo do baral. Oito de copas. É pegar... É uma carta que fala de sair de uma situação que não te satisfaz. Mas o quatro de paus fala de... De você buscar harmonia em outro lugar. Pode ser um homem. Tá? A rainha é mulher. É só energia. É mais uma carta pra essa rainha de espadas. E o seis de ouro invertido. A pessoa que... Você faz dez coisas pra ela. Uma semana faz dez coisas e resolve tudo. Uma semana faz dez coisas e resolve tudo. Na outra semana dez coisas e resolve tudo. Na outra semana ela te passa dez coisas e você faz nove. Dá reclama. Dá reclama que você não fez aquela única coisa. E tem quarenta que ela pediu pra você. E ela não faz nada por você não. Ó, o diabo tava querendo aparecer aqui. Com essa carta aqui. Tava em cima. E o diabo apareceu. E o diabo apareceu. Olha só. Imperador. Com a sacerdotisa. Uma pessoa que te dá ordens. E fala a energia dessa rainha de espadas aí. Por mais que seja uma carta boa. Tô sentindo que tá no lado negativo dela. E... Nossa senhora. Você tá deixando de fazer um monte de coisas na sua vida que você quer. Que você tem paixão por causa dessa pessoa. Carta do quarto de espada invertida também simboliza... É... Você não consegue ter paz. Você não consegue ter paz. Rainha de espada invertida. Ih, rainha de espada invertida. Viu? Acabei falando invertida. Rainha de espada com cem de ouro invertido. Ai de copas que fala de você se amar. De novo o quarto de pausa. O diabo embaixo. Ai gente. Acabei de falar. Muito forte ser um casamento. Um círculo de amizades aí. Pode ser até no trabalho. Isso aqui tá simbolizando que você tem alguma coisa que você tem uma paixão pra fazer. Se você quer fazer algo com paixão. Essa pessoa sempre... Ai gente. Deixa eu beber até uma coca aqui. Pra variar. Deixa eu ver aqui o oráculo. Você lembra que eu tinha mostrado um oráculo aqui? Dissolver pensamentos indesejados ou perturbadores. Paz. Essa pessoa não... Eles estão pedindo pra falar que é uma pessoa que consegue fazer um monte de coisa sozinha. Mas ela sempre dá a entender que não. Você joga a responsabilidade nas suas costas. Pra fazer essa pessoa sentir que você não pode deixar essa pessoa. Porque essa pessoa vai ficar desamparada. É isso que eu tô sentindo. Morte com nove de espadas. Te enchendo de responsabilidades. Tá jogando os filhos pra você tomar conta. Três de ouro. De novo. Pode ser uma questão de trabalho. Três de ouro fala de construir algo junto. De todo mundo ajudando. Construir algo junto. Mas você tá tudo nas suas costas. Você que tem que fazer tudo. Mais pessoas envolvidas. Amantes. Julgamento com amantes. Isso aqui... Amantes fala de escolhas de coração. É como se você o tempo todo tivesse que deixar de fazer suas escolhas de coração. Porque essa pessoa fica botando um monte de coisa nas suas costas. Isso aqui também tá simbolizando... Que... Três de ouro. Ó, dois de ouro querendo pular. É, gente. Mais de paus. O três de ouro é uma carta que fala de você construir algo junto com alguém. Uma ou mais pessoas. Mas é uma pessoa que não constrói nada. Você não tem uma parceria aqui. É isso que você tá procurando pra você. Uma pessoa que seja parceira. Mas não é. Essa pessoa não é assim. Aí tá esse nove de espada e preocupação. Essa morte aqui. Nove de espada. Preocupação extrema. Que você não consegue dormir. A pessoa manda um monte de coisa pra você fazer. Aí você faz as dez coisas que ela pediu pra fazer. Quando você vai dormir sossegado. Quando ela chega de manhã. Não. Tem mais três coisas pra você fazer aqui pra mim. Mas ela não pede pra você assim, pedindo. Provavelmente ela vai fazer alguma chantagem. Aí você nunca consegue curar. Você nunca consegue se curar. Isso aqui tá simbolizando. Gente, isso aqui. A estrela é uma carta que fala de cura. Com nove de espada de cima. Que fala de desespero. Mas é uma pessoa que faz isso de propósito. Porque ela sabe que você não quer mais estar com ela. Ou com ele. Pode ser um homem. As de espada com o cinco de cobre. Eu tô quase finalizando, tá? Aliás, não tem muito o que falar. Também vai ficar repetitiva. Os sete de espada tá aparecendo toda hora aqui. Aqui, ó. Não sei se dá pra ver. Não sei se você vai focar a câmera aí. Não sei se você vai focar. Olha, tá vendo esse sete de espada, esse baralho aqui? Tá vendo que esse aqui é tipo uma raposa, né? Dormindo, mas tá com o olhinho aberto. Sabe aquela coisa quando a pessoa tá chorando pra poder te comover? Forçando que tá chorando pra te comover. Mas dá aquela abridinha de olho assim pra ver se você tá olhando. Que ela tá chorando. Tô sentindo essa energia aqui de chantagem emocional. Sete de espada é uma carta que fala de sabotagem. Uma pessoa que te sabota. Que te trai pelas costas. Uma carta de injustiça. De coisas escondidas. Tá vendo esse olhinho aqui? Tá na hora de dizer não pra essa pessoa. Ai, gente, bondade tem limite, sabe? Não é você ser maldoso com ninguém, não. Tem gente que aproveita da nossa bondade, da nossa empatia pra ficar abusando da gente. Cinco de copos com as de espadas. O diabo! O que que eu vou dizer aqui, gente? Não tem nem o que dizer mais. As de espadas é o as da verdade, é o as da vitória. Uma nova ideia. Às vezes quando você tem uma nova ideia de algo pra fazer com uma coisa que você quer, também, vem essa pessoa, não, tem umas três coisas pra você fazer amanhã, pra mim. Joga os filhos pra você cuidar. Agora você que vai levar na escola todo dia, eu não posso aqui, tô com dor de cabeça aqui. Ai, machuquei meu pé, tô meio disposta, tô meio disposto. O diabo fala de amarra, de uma pessoa tóxica, uma pessoa que te amarra, que faz você... De uma obsessão também. Ai, é cinco de copo a cada tristeza. Ai, gente, tudo tem limite, cara. Essa, gente, assim, é o deleto da vida, não quero nem saber. Sinceramente... Diabo, sabia que ia cair o diabo. Seis de pausa, ela sempre, no final das contas, ela sempre tem a vitória. Na situação, ela sempre tá ganhando. Seis de pausa, pra mim, é uma carta que fala de uma pessoa que chama muita atenção. Sempre chama atenção pro lado dela. Nove de ouro, a carta da independência. Quando você tá indo se tornar independente, ela vem na... Olha só, queridinho, queridinha. Só que ela não fala, né? Ela manipula. Mais uma carta pra essa rainha de espadas aí, com seis de ouro invertido. Sete de pausa, a carta da defensiva, a necessidade de você lutar pelo teu espaço. Impor limites. Sete de pausa, uma carta faz você impor limites. Pra você se amar aqui. Cavaleiro de pau, cinco de ouro. Eu vou tirar mais uma carta pra essa imperatriz aqui, aí eu vou finalizando aqui. Porque, cara, essa pessoa tá abusando de você. Essa pessoa faz essas coisas pra poder fazer elas... Você entender, nem que seja inconscientemente, de uma forma inconsciente, que você não pode deixar essa pessoa. Que você deixar essa pessoa, você vai deixar essa pessoa desamparada. Então, coloca esse monte de coisa pra você fazer de propósito. Imperatriz. Oito de ouro, a carta de trabalhar pra ela. A carta do oito de ouro é a carta do trabalho, de você fazer tudo pra essa pessoa. Olha só essa pessoa aqui, construindo um monte de coisa. Você vai dar pra ver. Quer que você faça tudo pra ela. Cinco de pau. Se você não fizer, dá uma briga danada. Mas que ego, hein? Uma briga danada. A gente pausa cada briga da competição. Eu vou finalizar a tiragem aqui, gente. No cruz credo. Pode finalizar na tiragem, Tarou. Dez de espada que eu não vou pular. Oito de ouros. Três de paus. O que que esse oito de ouro tá aí? Rainha de ouros. Três de ouro foi no baralho. Três de ouro foi no baralho. Três de ouro estão aí. Dez de copas. Três de paus. O que essas três cartas estão aí, Tarô? Isso aqui tá simbolizando de você formar parceria com pessoas que possam construir algo junto com você Deixar tudo nas suas costas A Rainha de Ouro é uma rainha extremamente responsável Temos um casal aqui Aqui não é só questão de romance, não Sabe? A Rainha de Ouro é uma pessoa madura Sólida Seis de Ouro, que fala de reciprocidade De todo mundo dar o seu melhor da mesma forma De equilíbrio Essa pessoa que você tá aí não dá não, gente Generosidade, uma pessoa seja generosa Sete de Ouro é uma carta de análise, de colheita Pra você analisar melhor suas companhias aqui Três de Copas embaixo Tem gente aqui que tá brincando Sabe o que esse três de copas tá me simbolizando aqui? Tá vendo que tá todo mundo pulando aqui de alegria? Três de Copas é uma carta do fato de você estar em companhia de gente que você gosta De amigos, de celebrar sempre com outras pessoas Nunca é você sozinho Essas pessoas tão brincando enquanto você tá lá colhendo O Sete de Ouro é uma carta que fala de você colher uma pausa pra colheita do que você plantou Do que você construiu Essas pessoas tão brincando enquanto você tá lá tentando colher o seu trabalho Do que o seu esforço E essas pessoas não tão nem aí Aqui pode ser uma questão de trabalho Que você tem uma equipe assim que você trabalha junto Que você faz tudo pra todo mundo Mas no final ninguém quer ficar brincando no trabalho E bota tudo nas suas costas De repente é um chefe que manda você fazer o trabalho dele ou dela Aí sai, deixa você fazendo, tira três horas de almoço Oito de Ouro é a carta do trabalho Rainha de Ouro é uma rainha estável, equilibrada, sólida Dez de Copas é uma carta que fala de contentamento emocional Tipo assim, busque parcerias com pessoas que sejam maduras E queiram construir algo junto com você Aqui você não vai ter não Seis de Ouro fala exatamente disso De equilíbrio, principalmente no financeiro Equilíbrio no doar e receber Generosidade E sair dessa energia dessas pessoas que só querem e não querem te levar a sério Não querem te levar a sério Só querem ficar brincando Eu sempre dou esse exemplo aqui Sabe aquele trabalho da escola Que todo mundo, um grupo de trabalho da escola Todo mundo bota o nome no trabalho Só uma pessoa que faz as coisas É tipo isso Não bota nem tirar mais, tá muito óbvio aqui pra mim Eu vou tirar antes de ser estranhos, tá? Mova-se uma nova direção, gente Daqui você não vai ter nada Dessas pessoas aqui você não vai ter nada Eu tô sentindo que a maioria Muitos de vocês é mais de uma pessoa Essa imperatriz aí Pra alguns é uma mãe Uma irmã que é mãe Ou uma esposa Ou pode ser um homem Eu não vou tirar nada de romance aqui Vou tirar só o outro baralho ali E acabou Essa mãe pode ser uma chefe sua Que é uma mãe Um pai Gente, a maioria Quando sai imperatriz A maioria das vezes é uma mulher mesmo Que é a mãe Mais uma Vidente Veja além da situação corrente Muitos de vocês ainda não estão enxergando Essa situação aí da forma correta Vocês estão achando que Essa pessoa tem que botar as coisas Nas suas costas mesmo Você não tá vendo com claridade Não Você não tem obrigação disso Mãe Mãe Terra Sinta-se amado e confortado Tipo assim Procure uma situação Que você possa ser amado E se sentir confortável Confortável É Olha só Várias cartas falando assim Olha a situação Pra uma outra perspectiva Águia Veja Acima da situação Veja Uma perspectiva mais alta Tem gente que não tá percebendo Que essa pessoa tá fazendo Porque não é uma pessoa Que chega e faz uma coisa direta Vou dar esse exemplo Que eu falei Isso é uma questão de trabalho É uma pessoa que manda você Fazer uma coisinha aqui pra ela Depois tira três horas de almoço Mas você só pode tirar uma Sabe? Mas são coisas imperceptíveis assim Eremitra retrai E se recarregue É tipo assim É se focar mais em você É descansar Aí sai no fundo do baralho Olha só Peacekeeper Deixa a necessidade De estar certo O tempo todo Essa carta tá falando Que você não tem que ficar Assumindo a responsabilidade Dos outros não Porque você acha Que é o certo Jamais Ah porque eu tenho que fazer O bem pra humanidade Ah não Eu sou uma pessoa espiritualizada Então eu tenho que ficar aqui Assumindo a coisa dos outros Nada disso Essas pessoas aqui Tão abusando de você Você não tem obrigação Disso não Tá Eu hein Vê se pode Vou tirar só Esse oráculo aqui Baralho Dos pensamentos Encorajadores A maioria de vocês É uma mulher mesmo Que tá fazendo isso Tá Isso aqui também pode simbolizar Se for uma questão de trabalho Se você se impor Olha Eu quero trabalhar Eu quero trabalhar Mais em conjunto com você Do jeito que tá Não tá dando Não tô tendo reciprocidade Tô fazendo Tô sobrecarregado De repente Tipo assim Essa rainha de ouro Pode ser você falando assim Ah bota uma pessoa Pra me ajudar também Porque eu tô muito sobrecarregada Essa rainha de ouro Não vou tirar nada de romance Maria Enfim Ricardo realista Reveja sua realidade Não acredite em tudo que você ouve Na verdade não presuma nada Vá direto à fonte Sempre que possível As pessoas não pensam por si mesmas Elas não questionam O que foi dito a elas Elas acham que tudo que foi escrito No jornal Ou falando Ou falado na televisão Deve ser verdade Elas não questionam autoridades Pode ser você com medo De cobrar de uma pessoa Que tá no nível mais alto de você Nas próximas semanas Policie-se Para que você não torne Uma dessas pessoas Seja um Ricardo realista Avalie e reavalie Avalie e reavalie Reavalie os fatos e números Em todos os tipos de comunicação Que receber Permaneça calmo Para resistir a tempestade Ser discreto É melhor aspecto Da coragem Isso aqui tá falando Que muitas dessas pessoas Pedem essas coisas Assim De uma forma sutil Pra você começar a analisar A melhor forma Que essas pessoas pedem Mas entre linhas É pra deixar você sobrecarregada Como essas pessoas Fizessem isso Pra botar Botar as responsabilidades Delas no seu colo Mas é de uma forma sutil Você não percebe isso Por isso que eu saio muito Nas casas de acidente Lua, Vênus e Júpiter De repente tem mais informação Polar Nem que seja complementar Tá bom? Então é isso gente Semana que vem Vem com mais tiragem para virgem Um beijinho Tchau, tchau